Música A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher homenageou com o diploma Leolinda de Figueiredo Doutro 10 mulheres com atuação reconhecidamente feminista e que ocupam funções de vanguarda na sociedade Na véspera do Dia Internacional da Mulher a presidente da comissão, deputada enfermeira Rejane lembrou das inúmeras dificuldades enfrentadas pelas mulheres durante a pandemia, como a falta de exames preventivos e o aumento da violência doméstica Ela destacou ainda a força das escolhidas para receber o diploma Esse prêmio tem que ter continuidade independente de quem fique à frente da comissão de mulheres E essas mulheres passam por um crivo impressionante Esse prêmio foi amarradinho para que realmente aquelas que trabalham aquelas que fazem, aquelas que lutam aquelas que lutam contra o preconceito contra a discriminação das mulheres aquelas que lutam para as mulheres terem espaços de poder, de garra elas sim sejam as homenageadas Na abertura do evento, as integrantes da mesa de honra repudiaram o áudio do deputado estadual de São Paulo Arthur Duval, que se referiu às mulheres ucranianas de forma machista e preconceituosa A deputada Tiaju apoiou a ideia de uma moção de repúdio pela alerje e defendeu a cassação do mandato do parlamentar Inaceitável, em pleno século XXI uma pessoa, uma figura pública, um homem fazer um comentário do tipo que ele fez É inaceitável E aí, além da nossa moção de repúdio que foi tirada aqui hoje nesse evento nós pedimos também, eu pedi para que a gente também se posicione a favor da cassação porque esse tipo de atitude se tiver punições leves, continuar tendo punições leves continuaram acontecendo É preciso dar um fim, um basta na violência contra a mulher Não cabe mais ninguém cometer atos de violência contra a mulher e pior de tudo, mulheres totalmente vulneráveis como foi o caso das mulheres ucranianas Essa fala dele atingiu as mulheres do mundo Dani Baldi, mulher trans que também compôs a mesa falou sobre a importância de garantir espaços para todas as mulheres Mas a gente reconhece a diversidade do ser mulher acho que premiando e reconhecendo a luta de mulheres tão diversas que contribuem para que nós conquistemos de fato uma sociedade livre das assimetrias de gênero nós caminhamos para a conquista do sentido efetivo de igualdade e eu acho que a luta contra a misoginia, contra o machismo por construção de políticas públicas que valorizem todas as nossas necessidades considerando justamente essa nossa diversidade é o caminho que a gente tem construído aqui acho que a cada ano que a gente se reúne para entregar o prêmio Leolinda D'Altro a gente percebe o quanto a gente avançou nesse sentido A defesa dos direitos das mulheres na luta contra a violência obstétrica levou Fátima Cidade a receber o diploma Leolinda D'Altro na Alerje Muito emocionada, ela ressaltou a necessidade do poder público construir uma maternidade de alta complexidade no município de São Gonçalo Nós representamos as mulheres, não só de São Gonçalo mas todas as mulheres que sofrem esse tipo de opressão esse tipo de violência que é a violência obstétrica que é uma violência que ocorre no momento gravídico corporal e que é o momento que a gente está vivendo que poderia ser de melhor para as nossas vidas e muitas das vezes se torna um verdadeiro pesadelo E a luta pela maternidade na cidade de São Gonçalo ela não é só direcionada a São Gonçalo ela está direcionada para a Metropolitana 2 que são sete municípios A gente vê que a cidade do Rio de Janeiro existe 12 maternidades de grande porte e a Metropolitana 2 com sete municípios só tem uma maternidade que não está atendendo mais de acordo com a necessidade e a demanda local A primeira mulher oficial da Marinha a comandar um navio mercante e o Delene contou o início da carreira em um ambiente exclusivamente masculino No início não existiam mulheres como oficiais e eram viagens muito longas para ter uma ideia nós ficávamos oito meses embarcadas ficávamos um mês em casa e depois retornamos então é uma atividade totalmente atípica porque a gente tinha as condições de mares que eram bem difíceis às vezes uma travessia Rio de Janeiro até a África do Sul então você pegava ondas muito altas e a dificuldade também era um complete exclusivamente masculino então assim, era uma única mulher para um navio de 185 metros com um total de 26 tripulantes então você imagina a dificuldade principalmente nós tivemos que mostrar que tecnicamente nós éramos competentes a questão da aceitação também a ver que nós não éramos filhos nem esposas de mercantes e sim profissionais que estavam buscando aquele espaço lá para dizer assim mesmo ó, eu vim aqui e quero ser um oficial mercante então graças a Deus deu certo e eu fico muito feliz que hoje a gente pode dizer nós temos muito a avançar mas assim, hoje a aceitação é muito melhor e é importante que a gente vê mulheres em todas as áreas hoje a resistência de uma mãe para garantir oportunidades iguais de estudos para a filha mulher foi o que levou Glória Loíza a conquistar espaços relevantes como o de Juíza da Vara da Infância hoje, ela ocupa o cargo de subsecretária estadual de políticas para as mulheres eu ocupei o espaço que eu sonhei porque eu tive uma grande companheira tive não, tenho uma grande companheira minha mãe que sempre me ensinou a lutar e conquistar todos os espaços que eu sempre desejei então quando a gente fala do Dia Internacional da Mulher a gente fala que o Dia da Mulher é todo dia e eu preciso agradecer a essa grande mulher pela oportunidade que ela me deu de seguir adiante porque lá atrás quando eu ainda era bem pequena ela disse não por isso eu falo pequenos gestos dão a possibilidade de nós conseguirmos grandes sonhos e foi por isso que eu cheguei onde eu cheguei porque ela disse não e eu consegui chegar adiante estudando vinha de um ambiente muito simples com muitas dificuldades e por isso naquele momento de dificuldade financeira de vulnerabilidade financeira houve a necessidade de se escolher quem iria continuar os estudos e a minha mãe disse se estudam dois, estudam três e a minha filha vai continuar a estudar também e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto